Eu vou passar um legão pra ele. Passar, eu sei disso. Passar. Toma. Uia! Uia! Tamborou. Deu uma samba rebola. Toma! Nossa! Agora corre. Tá porra. Ih, ele tá vindo atrás de mim. Volta, vira, vira a esquerda, vira a esquerda. Não pega! Não pega nunca, pai. Toma. Cadê? Eu tirei com esse cara aqui. A lei daqui vai tomar lega, mano. Cadá, puta, homem. Eita, pieta. Se não tem arma, vai tomar lega. Toma. Pega nunca, pai. Pega aqui na esquina, mano. É uma noca. Esse cara tá atrás de mim aqui, ó. Não, mano. Vem arrumando então, cara. Não pegaram. Tá um monte de viado. Peraí, cara. Que não é o lugar que você é, né? Que eu não passei aqui pra eles. Aí eles meteram o pé. Tá, tô indo lá no meu carro. Tô, cara. Por que você não voltou pra cá, né? Tô sabendo. Você tá, você tá, você tá, eu não me deixo falar. Eu tô gravando.